A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa Passará por mais tripulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais aquela glória há de ter Quando aqui as flores já fernessem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Por escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja ter de longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Amém